E o governador Beto Richa afirmou que vai buscar estreitar o relacionamento com o governo federal representado pela presidente reeleita Dilma Rousseff. A declaração foi feita hoje à tarde, numa entrevista coletiva no Palácio Iguaçu. Além disso, o governador informou que não deve realizar muitas mudanças nas secretarias do Estado, mas que a lista oficial de funcionários será divulgada em dezembro. Confira agora a previsão do tempo para Araucária e região nesta terça-feira. A estabilidade volta mais uma vez para o clima paranaense e não há previsão de chuva para esta terça-feira, apenas de tempo nublado. As temperaturas seguem a menos, com mínima de 13 e máxima de 28 graus em Araucária. E uma briga de casal passou dos limites e terminou em um acidente no Jardim Industrial. Confira os detalhes. Um homem identificado como Lenilson Pontes discutiu seriamente com a mulher e em seguida disparou algumas vezes contra ela. Um dos tiros atingiu a perna da vítima. Foi quando Lenilson tentou fugir com seu veículo, avançando numa preferencial e batendo em um ônibus do Triar na Avenida Avestruz, no Jardim Industrial. Depois da colisão, o acusado abandonou o carro e saiu correndo em direção ao bairro Arvoredo. A polícia militar recolheu o veículo, mas não conseguiu encontrar Lenilson. Veja a seguir. No Fala a Povo de hoje, os araucarienses deram as suas opiniões sobre o resultado das eleições. No Fala a Povo de hoje, os araucarienses deram as suas opiniões sobre o resultado das eleições. No Fala a Povo de hoje, os araucarienses deram as suas opiniões sobre o resultado das eleições. No Fala a Povo de hoje, os araucarienses deram as suas opiniões sobre o resultado das eleições.